Billie Eilish, Mark Ruffalo, Rami Youssef e a diretora Ava Duvernay estão entre os artistas que chegaram ao tapete vermelho do Oscar com pins vermelhos do movimento que pede um cessar-fogo na faixa de Gaza. Na noite deste domingo, a vários quarteirões de distância da festa, centenas de manifestantes pró-Palestina gritavam e restringiam o trânsito nas ruas ao redor da cerimônia. Muitos cartazes diziam, enquanto você assiste, bombas estão caindo. Os pins vermelhos fazem parte de um movimento lançado por um grupo de integrantes da indústria do entretenimento nos Estados Unidos, que escreveu uma carta aberta a Joe Biden para exigir um cessar-fogo. Antes da cerimônia do Oscar, os pins vermelhos também apareceram nos prêmios Grammy e na premiação do Sindicato dos Atores. O Oppenheimer foi considerado o grande vencedor da 96ª edição do Oscar no domingo. O filme sobre o pai da bomba atômica ganhou sete estatuetas, incluindo na categoria de melhor filme, melhor diretor para Christopher Nolan, melhor ator para Cillian Murphy e melhor ator coadjuvante para Robert Downey Jr. Em uma cerimônia com poucas surpresas, na qual a maior parte das apostas da crítica e do público se concretizaram, Pobres Criaturas também conquistou vários prêmios. Uma das quatro estatuetas que o filme do grego Iorgos Latimos arrebatou foi graças a Emma Stone, que ganhou o prêmio de melhor atriz por interpretar a protagonista Bella Baxter. O assassino da Lua das Flores voltou para casa sem nenhuma estatueta, apesar de ter recebido dez indicações.